Mundo Calibenho apresenta... Regolá, José! José, adivinha o que eu fiz hoje? Ok, amole! Me masturbei pensando no seu melhor amigo! Nossa! E agora, José? É, José, e agora? Por essa a gente não esperava, hein, José? Nossa, caramba, José! Isso é coisa que se fala pra um homem, José! Hein, José? Tô falando com você, José! Não, 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 não! Não, não, não o que, José? Você sabe quem sou eu, José! Não, 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 não! Como não, José? Claro que sabe! Eu falo todo dia com você, José! Eu sou tua consciência, José! Não, 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 não! Deixa eu falar, José! Você não me escuta, José! Você trabalha todo dia, José! Pra chegar em casa e ouvir isso, José! Podia dormir sem essa, hein, José! Pelo amor de Deus, José! Todo dia trabalhando, lixando peça na fábrica! Pra chegar aqui, não é ruim, amor! Olha o que essa mulher falou, José! Eu não quero ser chato, José! Você não entendeu, José? Não, 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 não! Como não, José? Não, não, não! Não, não, não! Para de falar não, José! Não é não, José! Abre teu olho, José! Olha esse teu cabelo, José! Quem que penteou esse cabelo, José? Quem penteou esse cabelo, José? Olha esse seu sapato, José! Sapato branco, José! Quem que usa sapato branco, José? E agora, José? Olha essa camisa, José! Camisa rosa vai pra puta que pariu, José! Quem comprou essa camisa, José? Não, não, não! Você não sabe, né, José? Eu sei, José! Eu tava junto! Eu tô sempre junto com você, José! Eu gosto de você, José! Você tem que se ajudar, José! Deixa eu falar, José! Olha aquele teu filho, José! Eu não queria chegar nesse assunto, José! Olha pra aquela criança, José! Aquele filho é teu, José! Não, não, não! O que? Mas você não faz nada, José! Olha o menininho! Olha pra ele, José! Olha o cabelo desse moleque, José! Cadê a mulher, José? A mulher já foi embora, José! Você tá barada, José! Pegando o que, José? É uma arma, José! Tomara que seja, José! Tomara que seja uma arma, José! Só assim pra você acordar! Um pente, José! O que você vai fazer com o pente, José? Nossa, José! Você tá ficando careca, José! Careca, José! Aquela mulher, você sabe o que aquela mulher quer, né, José? Aquela mulher quer p***, José! Você tá comparecendo, José? Eu não lembro, José! Para de ler aqueles livros de informática, José! Para de ler livro de computador, José! Vamos pra balada, José! Eu tô tentando te avisar... Fazer o quê? Faz tempo que eu tô aqui com você na luta! Vamos tomar uma atitude, José! Não, não, não! Não c***, José! Para de falar não, 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 José! Abre teu olho, José! Que inferno, José! Ah, José! Eu quero sair daqui, José! Pra finalizar, José! Tem só uma coisa pra te falar, José! De amigo, José! Só tá consciente, José! Eu sei o que eu falo, José! O pior é o que eu vou falar agora, você já sabe, né, José? Você é um corno, José! É! É isso que você é! Você é um corno! Acorda, José! José, José! Todos conhecem o José! José, José! Larga logo dessa mulher! José, José! Essa mulher é uma vagabunda! José, José! É uma filha de uma f***! Me masturbei! Pensando no seu melhor amigo! Melhor amigo! Melhor amigo!